Olá alunos, tudo bem com vocês? Quem está falando sou eu, o professor Paulo, e desta vez irei trazer para vocês o primeiro estudo de 2021. E como não falar sobre essa criatura incrível que eu acho na minha opinião? Hoje iremos falar sobre o Dimorfodon, que de longe é uma das minhas criaturas favoritas do período Jurássico. Mas vamos deixar de falar de mim e vamos falar sobre a criatura em si. Me tomar essa enrolação, vamos logo ao vídeo. Eu sou o professor Paulo e sejam todos bem-vindos ao canal Universo Jurássico. O Dimorfodon, cujo nome significa dentes de duas formas, era um pterossauro que viveu durante o período Jurássico há aproximadamente 190 milhões de anos atrás, no que é hoje a Inglaterra. O nome científico do Dimorfodon, como eu já acabei de dizer, que era dente de duas formas, é uma referência ao fato de que existem dois conjuntos de dentes que parecem ser adaptados para usos diferentes. Ele era carnívoro e caçava insetos velozmente pelos ares. Provavelmente viviam em grupos enormes, para se protegerem melhor e obterem melhores resultados nas caçadas. Isso é algo semelhante ao que algumas espécies de pássaros fazem atualmente. Isso eu acho muito interessante. Na sua fase adulta, o Dimorfodon tinha 1 metro de comprimento, incluindo a cauda, e 1,4 metros de envergadura e pesando cerca de 15 a 20 quilos. Ele era um animal relativamente leve e possivelmente um dos pterossauros mais leves que já existiu. Você conseguiria levantar ele, se caso ele existisse? Ele não era tão pesado assim. As características mais marcantes do Dimorfodon são as mandíbulas mencionadas, que são consideravelmente mais profundas em altura do que muitos outros pterossauros. Isso dá ao Dimorfodon uma cabeça que se assemelha à de um papagaio do mar ou de um tucano de bico curto, e trouxe a sugestão de que pode ter ou foi brilhantemente colorido para fins de exibição, embora não existam evidências diretas de uma cabeça de cores brilhantes. Não há boas evidências que surgiram que era uma cor ou padrão monótono opaco. Embora o crânio pareça muito grande, era na verdade muito leve, devido à presença de uma grande janela que reduzia consideravelmente a quantidade de material sólido necessário para fazer a forma. Isso significa que, embora maior, a cabeça do Dimorfodon não era mais incômodo do que um crânio muito menor, porém, sólido. Os dentes da mandíbula superior são longos, pontiagudos e estreitos, maiores para frente e diminuindo de tamanho para trás, de trás para boca, e presumivelmente para fins de captura de presas. Os dentes na mandíbula inferior eram consideravelmente menores, mais menores e podem ter sido para serem usados para melhor aderência à presa durante o voo. Embora o crânio do Dimorfodon fosse alto, acredita-se que a onda tem uma força de mordida bastante fraca, embora pudesse ter um movimento rápido de mandíbula, sendo facilmente capaz de prender suas presas por suas mandíbulas, fechando-se antes que a presa pudesse escapar. Isso, junto com a dentição, trouxe a sugestão que o Dimorfodon foi melhor adaptado como incetívoro em oposição ao estilo de vida piscívoro, que no caso é o comedor de peixes. O fato de que os restos de Dimorfodon vieram do que se pensava ter sido de áreas costeiras pode, na verdade, ser enganoso em relação ao seu estilo de vida, visto que as costas possuem pássaros de todos os tipos diferentes voando por aí, mas apenas alguns realmente se aventuram no mar para pescar, bem raramente mesmo, pessoal. O que é o fim do fim do fim do fim? Os primeiros restos de Dimorfodon foram descobertos em 1828 Pelo famoso colecionador de fósseis, ou melhor dizendo a famosa colecionadora de fósseis Mary Hanning Mary Hanning foi uma das primeiras mulheres a se envolver ativamente na paleontologia E além de descobrir o Dimorfodon, ela fez descobertas significativas relacionadas com répteis marinhos Como Ictiosauros e Plesiosauros Se quero que vocês quiserem ver um vídeo sobre o Plesiosauro Se eu não me engano eu já fiz um estudo sobre ele no canal Tá aparecendo um card para vocês darem uma olhada depois, beleza? Enfim, o primeiro espécime de Dimorfodon não tinha o crânio e foi atribuído ao Pterodactylus Como muitos outros materiais mal preservados Embora o material fóssil na época tenha sido atribuído ao Pterodactylus Outro espécime de Pterossauro que mais tarde seria nomeado de Dorignatus Foi notado como tendo semelhanças com o material Somente em 1858, quando Richard Owen descreveu dois espécimes que tinham os crânios A diferença óbvia entre o bico e o longo e o estreito do Pterodactylus E o curto bico profundo do Dimorfodon foi realizado O novo gênero de Dimorfodon foi oficializado em um artigo subsequente publicado em 1959 O motivo de sua extinção é um mistério Mas há várias teorias dizendo que eles foram extintos por causas naturais mesmo Alguns dizem que foi por causa da chegada de Pterossauros maiores Que começaram a caçar os Dimorfodons Outros dizem que eles morreram por causa de uma grande extinção que ocorreu no período Jurássico E sinceramente, eu prefiro acreditar nessa teoria Mas e vocês? Qual teoria vocês acreditam? Deixem aí nos comentários para que eu possa saber, beleza pessoal? Pois como vocês sabem, a opinião de vocês é muito importante aqui no canal Agora, vamos falar os seus fatos curiosos Como muitos pterossauros, Dimorfodon foi percebido como um planador no passado Correlacionado a percepções históricas de pterossauros como análogos das aves marinhas Porém, estudos mais recentes mostram que o animal era, na verdade, um voador bastante pobre Suas asas são proporcionalmente curtas em relação ao corpo E seu esqueleto bastante robusto, oferecendo muito pouco potencial de deslizamento Em vida, o Dimorfodon provavelmente dependia de voos cultos e frenéticos da mesma maneira que as aves mordenas O Tinamos e os Picapaus sendo incapazes de voar longas distâncias e provavelmente só alcançando o voo como o último recurso Sua posição derivada entre pterossauros primitivos implica que essa inépcia é um traço desenvolvido Não é uma característica ancestral, como os primeiros pterossauros como o preonondáctilus eram aeronautas capazes Owen viu o Dimorfodon como um quadrúpede Ele especulou que o quinto dedo sustentava uma membrana entre a cauda e as pernas E de que o animal era, portanto, muito desajeitado no chão No entanto, seu rival, Harry Grover, propagando a visão de que os pterossauros eram de sangue quente e ativos Argumentou que o Dimorfodon era um quadrúpede ágil ou até mesmo um bípede correndo Devido aos seus membros posteriores relativamente bem desenvolvidos e as características de seu pélvis Esta hipótese foi revivida por Kevin Poudian em 1983 No entanto, vestígios fossilizados de outros pterossauros mostram que um quadrúpede que andava no solo E esses rastros são todos atribuídos a pterossauros derivados com o quinto dedo do pé curto O do Dimorfodon era alongado, sem gás e orientação para o lado David Umi, portanto, argumentou que mesmo o Dimorfodon era um quadrúpede Uma visão confirmada por modelagem por computador por Sarah Gangster Como a maioria dos pterossauros não pterodactiloides Dimorfodon era um alpinista competente Possuindo úlgados proporcionalmente grandes e curvos e uma abaixo do centro de gravidade Como os esquilos modernos, provavelmente se moviam de maneira saltatória enquanto subia É uma curiosidade bem legal, não é pessoal? Como alguns de vocês já devem saber, o Dimorfodon tinha um crânio grande e volumoso De aproximadamente 23 centímetros de comprimento É, a minha régua que eu tenho aqui em casa é maior do que a cabeça dele O Dimorfodon, ou melhor dizendo, os Dimorfodons, né? Dimorfodons de Jurassic World São bem maiores do que os reais animais que existiram E quando eu era garoto, eu via ele pela primeira vez Eu achava que ele era uma mistura de um T-Rex com Pteranodon Nossa, que é o que eu imaginava na época Mas depois eu descobri que não era isso que eu imaginava O Dimorfodon é um pterossauro famoso Tendo ganhado destaque no filme de Jurassic World E ganhando até brinquedos feitos pela Mattel Não é à toa que ele é um dos meus animais favoritos do período jurássico Até hoje, os paleontólogos vivem debatendo Para saber se o Dimorfodon era realmente insetívoro Ou se era um animal psívoro Que no caso são animais que se alimentam de peixes Até hoje, esse debate ainda ocorre E aí, o que vocês acham que ele era? Comedor de insetos ou comedor de peixes? Novamente, deixem um comentário aí Nos comentários, obviamente Para eu saber a opinião de vocês E bom pessoal, esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Esse foi o primeiro vídeo do ano No caso, falando sobre alguma criatura pré-histórica Se eu teve algumas partes que eu travei Ou gaguejei, o que possivelmente eu não deve ter feito Vocês me perdoem Porque, como eu disse, eu dei uma folga E eu fiquei meio relaxado Aí eu não estou com toda a prática ainda Mas se eu continuar fazendo os estudos Eu vou voltar ao normal e até melhorando Então, isso aí vocês já sabem, né? É aquele negócio que a gente releva Eu agradeço a presença de vocês E já façam o que vocês fazem de sempre, né? Deixar o like, que é muito importante No feedback do canal Comentem Para eu saber se vocês estão gostando ou não Compartilhem Porque além das visualizações do canal mental E o Ibope também Vocês vão ajudar na divulgação do canal E da minha monetização E é isso pessoal Muito obrigado pela presença de todos E eu espero vocês no próximo vídeo do canal Que será segredo Então é isso Valeu, falou, fui Amo vocês Até o próximo vídeo, meus alunos Fui Tchau, tchau E... Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau